Olá sua menina Autra e a carteira Comprando chiclete E duas cervejas E um cigarro E tinha alguém Do lado de fora esperando Será que não revela mais a gente пока não quando passou na frente Enlouqueci É não Na chegaria Achei que seria diferente Intendino porque Você não sentiu sempre aí, só entrou no carro Foi, 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 foi Você não vai me deixar de amor, não vai me deixar de amor Se você não vai me deixar de amor, não vai me deixar de amor Se você não vai me deixar de amor, não vai me deixar de amor Pode tentar fazer, se eu esquema, amigo A gente é caso, velho Eu só mandei mensagem, amor, não vai saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô